Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é sábado, estamos aqui na estufa novamente, retirando aqui, vamos retirar todos os pedidos aqui do substrato e vou aproveitar para fazer as decapitações que eu prometi para vocês, né? Vocês estão lembrados, né? Quem viu os vídeos anterior, estão lembrados aqui que estão todas na caixa, ó, são matrizes para serem decapitadas por um motivo ou outro. Vou mostrar algumas decapitações para vocês, todo o processo que eu faço, como eu marco, enfim, fica ligadinha aí. Já vou pedir para você se inscrever no canal, se não for inscrito ainda, se chegou aqui agora, se está me conhecendo agora, deixar um like aí no vídeo já, antes de ver o final, antes que você esqueça, já deixa aí um joia, que isso me ajuda muito com o YouTube, tá? E vamos lá, gente, já está tudo preparado aqui, deixa eu mostrar para vocês. Estiletes, tenho mais de um aqui, essa faquinha porque eu acho que eu vou criar a coragem para decapitar minha Jane Nailor, então, e ela vai precisar de uma faca, o estilete não vai dar conta. Caneta permanente aqui para marcar todas as plantas no verso, como eu faço, se for matriz eu escrevo, e o nome delas para não perder a ID. E aqui, aquela pastinha que eu faço de sercobim, gente, vocês vão ver aí. Então, vamos lá. A primeira que vai ser decapitada é essa lindeza aqui, ó, da Evelyn Dress. Ela deu essas fissuras aqui, gente, que acabou penetrando aqui o fungo nela, ó, mas foi por excesso d'água. E está muito feia, assim como matriz, então eu vou decapitar, vamos ter mais um caule, porque ela tem uma grande procura. E eu já falei para vocês que a melhor forma de obter mudas é por decapitação mesmo, né, é o jeito mais rápido que tem. Ela está com um caule, ela é uma matriz, então ela está com um caule bem grosso, ó. Então, eu vou tirar essa parte aqui, ó, bonita dela, vou ter que fazer com a faca mesmo. Tem muita gente que tem muita dó, né, muito medo. O que eu fiz aqui, gente, para mim ter um espacinho para enfiar a faca, ó, ela estava com uma aço floral. Eu retirei com cuidado, fez um buraco, certo? Se eu não fosse decapitar, gente, eu já ia vir com a paixinha de cercobrinha ali, ó, aplicando com o pincel ali. Por quê? Porque você fez um machucado. E aí, isso daqui é uma porta de entrada para qualquer fungo. Então, eu vou aproveitar esse buraquinho que eu fiz e já colocar a faca aqui, posicionar a faca, gente, a ponta. Essa vai ser difícil. Ó, vou levantando assim, gente, ó, para mim ter uma ideia, porque tem que deixar algumas folhas, né? O intuito, pelo menos, é esse, deixar algumas folhas. Ó. Agora, eu já venho aqui e corto. Olha, ficaram essas folhas. Vou vir com aquela pastinha de cercobrinha aqui onde fez o machucado. E vamos aguardar que venha bastante bebeza. Faço o mesmo aqui. Vou retirar essa folha feia. E vou retirar essa folha feia. E eu escrevo quando é matriz, viu, gente? Para, na hora que a Ju plantar, ela saber, né? Que é matriz ou se é para venda. Essa aqui é outro caso. Não ia ser decapitada, gente. Mas o que aconteceu? Ela caiu lá na bancada. Nós não vimos lá atrás, ó. Machucou. Ela está vindo verrugas. É a Vilaim. Nossa Vilaim matriza. Está vindo verrugas. E eu vou decapitar ela para deixar ela bonitona, assim, ou de matriz. E vamos ter mais um caule. Mas não ia ser decapitada agora, não. Porque ela está bem compactazinha. Não está estiolada nem nada. Está bonita. Vamos lá. Ela está num copão. Eu acho que por isso que ela não parou direito na bancada. A faca dá mais firmeza para fazer isso, gente. Para levantar, para vocês terem uma ideia de onde está indo. Pronto. Para não estragar a gema de brotação aqui e aqui, ó. Está vendo? Eu fiz esse corte assim. Então, quando o corte fica assim, vocês têm que deixar cicatrizar bem. Para não... Porque fica muito fácil acumular água. Está vendo? Porque aí fica um colinho para a água. Então, deixa esse caule no lugar mais seco. Uns três a cinco dias, sem jogar água nele. Prontinho. Vilaim decapitada. Esse aqui já é um caso, ó. Que veio uma... É uma muda, assim. Como que se diz, gente? Parecia que era uma muda cristata quando era pequenininha. E ela cresceu. Dividiu em duas mudas. E eu estou separando, fazendo reaproveitamento de caule. Ó. Reaproveitamento de caule é isso. É você aproveitar esse caule por uma segunda vez. Porque vão vir brotações aqui, ó. Então, eu decapitei aqui e vou decapitar aqui em cima. Porque eu gosto de planta bem compacta, gente. Ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí a gente fica tem mais uma logo eu vou ter mudas dela essa é a zíper espanhola e olha essas bordinhas a cor bom gente criei coragem aqui com muita dor no coração de cortar de decapitar de anne nylon porque ela está muito linda mas não vai mudar nada que o tamanho formato dela porque ela vai continuar grandona de matriz e já está com o senhor pescocinho aqui bem convidativo e a gente está precisando de caule também de de anne nylon e essa vai ter que ser com a faca porque o caule é muito grosso e o estilete não dá conta nossa foi rápido até Olha isso, gente Olha Ela vai continuar enorme Quebrei a folhinha, Solange Que raiva Mas ela vai continuar enorme Essa deixar numa cuia 21, né? Pra ela não perder o formato naquela bacia Aqui, vai ficar aqui, gente Porque ela não perde a forma Não estraga Pra depois a gente replantar Pronto Esse caule aqui Também a gente vai deixar num lugar assim Cicatrizando Gente, pra não tomar água Porque ficou com colinho Pra não acumular E correr o risco de perder o caule E oremos que vai dar muitos bebês Pra nós Então, gente, aqui tá As plantinhas E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau